Tira a mãozinha Não vais ter o meu amor Se fazes tudo a brotar Tira a mãozinha de fruta Gosto de moço bonito E que saiba bem falar Que goste de bailar E que o dê nas vistas a dançar Que seja um pouco atrevido Mas que se saiba conter Se for muito convencido Eu terei que lhe dizer Tira a mãozinha de fruta Não sejas abusador Tira a mãozinha de fruta Não sejas abusador Se fazes tudo a brotar Não vais ter o meu amor Se fazes tudo a brotar Tira a mãozinha de fruta Seja rei de simpatia Mas não seja mentiroso Que transborde de alegria Seja honesto e bondoso Que seja um pouco atrevido Mas que se saiba conter Se for muito convencido Eu terei que lhe dizer Tira a mãozinha de fruta Não sejas abusador Tira a mãozinha de fruta Não sejas abusador Se fazes tudo a brotar Não vais ter o meu amor Se fazes tudo a brotar Tira a mãozinha de fruta Tira a mãozinha de fruta Não sejas abusador Tira a mãozinha de fruta Não sejas abusador Se fazes tudo a brotar Se fazes tudo a brotar Tira a mãozinha de fruta Tira a mãozinha de fruta Não sejas abusador Tira a mãozinha de fruta Não sejas abusador Se fazes tudo a brotar Não vais ter o meu amor Se fazes tudo a brotar Tira a mãozinha da fruta